Então, meus amigos, função na sua conta da PlayStation Network pode causar dor de cabeça e inscrições para o torneio mundial de FIFA 21 abertas. Bora conferir. Então, meu amigo, recebi uma sugestão de vídeo pelo Guilherme Andrade, inscrito aqui do canal, que eu achei importantíssimo e resolvi gravar e compartilhar com todos vocês. Ele disse o seguinte, tem aquela maneira de desativar a renovação automática da assinatura da PlayStation Plus. Porém, mesmo fazendo isso, a minha renovou automaticamente. Quando você entra em métodos de pagamento pelo PC, tem um campo adicionar fundos automaticamente para renovar assinaturas ou pagar pelo conteúdo de pré-venda. Este bendito estava ativado e renovou minha assinatura. Não vou reclamar, pois iria renovar mesmo, mas achei estranho a renovação automática ter acontecido se eu desativei. Igual em vários vídeos no YouTube. Então, obrigado, Guilherme, pela sugestão. Lindo. Então, exemplificando aqui para vocês. Quando a gente vai aqui em configurações, gerenciamento da conta, informações da conta, assinaturas do PlayStation. Aí tem o serviço de assinatura que você tem, né? Aí, no caso, aqui foi a PlayStation Plus. E aqui embaixo você pode ativar ou não a renovação automática. Logicamente, se estiver ativada, assim que a sua assinatura terminar, automaticamente o sistema irá tentar fazer uma nova cobrança. Então, o meu, eu sempre deixo desativada, pois eu sempre renovo via de gift card, porque geralmente tem algum desconto. Inclusive, você deve saber, se você acompanha o canal, a gente está com desconto de 25% na assinatura anual, em parceria com a 03 Games, usando o cupom TEAMO. Enfim, mas o Guilherme relatou que a dele assinou, então ele perdeu o desconto, mesmo deixando desativada. Igual está a minha aqui, ó. A minha não está ativa a renovação automática. Enfim, mas qual a dica que ele passou para não renovar automaticamente, mesmo com essa opção desativada? Logando pelo PC, ou pelo celular via navegador, no link que eu vou deixar na descrição, mas por favor, espere o vídeo acabar para você ir lá, você vai entrar com a sua conta da PSN. E, aqui em assinatura, a gente pode ativar ou desativar a renovação, como acontece lá no PS4, PS5. Mesma coisa, a minha está desativada. Mas você vindo aqui em método de pagamento, está vendo? Aí vai mostrar o saldo que você tem na carteira, eu não tenho nada. Tem o seu cartão de crédito e aqui embaixo, ó, que tem a opção que o Guilherme falou lá, ó. Tem a opção de exigir senha ao finalizar a compra, eu deixo sempre ativada, porque, às vezes, pode acontecer de você fazer uma compra sem querer, você tendo que digitar a senha, aí já é mais complicado de acontecer. E aqui embaixo está a opção que ele falou, ó, adicionar fundos automaticamente para renovar assinaturas ou pagar pelo conteúdo de pré-venda. É só você desativar. Então, deixa desativado, que assim não corre o risco. Se você quiser deixar ativado para ir automático, deixa aí tudo ligado. Mas, no meu caso mesmo, como eu sempre estou procurando a promoção ali, eu prefiro desativar, porque eu sempre estou renovando via gift card. Enfim, obrigado pela dica aí, Guilherme. Agora está filé. Agora essa dica aqui é para os fifeiros, cara. Eu sei que tem muita gente que não gosta do jogo, mas também tem muita gente que joga, cara, que é fã de FIFA. Não interessa! Enfim, está aberta as inscrições para o FIFA 21 Country Tournament, que é equivalente à Copa do Mundo, digamos assim. Vou deixar o link na descrição também, é só você clicar em se inscrever. E as classificatórias começam dia 6 do 3 de 2021, às 17 horas. Eu não entendo muito como funciona, mas os primeiros colocados, eu sei que levam prêmio em dinheiro, está aqui listado. O primeiro colocado, 1.500 dólares, cara, em crédito na PlayStation Store. E, no caso, será convertido para real. Então, cara, no mínimo, 7.500 reais. Segundo colocado, 500 dólares. Terceiro e quarto colocado, 200 dólares. Quinto ao oitavo colocado, 100 dólares. E do nono ao décimo sexto, 50 dólares. As partidas serão de ida e volta com duração de 12 minutos, 6 minutos cada tempo. Em caso de empate, tempo extra e depois pênaltis. Lembrando que, para aderir, você tem que, obrigatoriamente, ter uma assinatura da PlayStation Plus ativa e ser maior de 16 anos, cara. Então, está aqui, ó, Brasil nos países relatados, cara. Para quem gosta de FIFA, cara, vale a pena a sorte ali. Quem sabe, um dinheirão. Eu? Então, meu amigo, se você ainda não for inscrito no canal, por gentileza, clique no botão inscreva-se ativando o sininho das notificações. A gente está sempre atualizando com as melhores dicas, tutoriais e notícias. Um forte abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho